Está em você o que o amor gerou Ele vai nascer e há de ser sem dor Ah, eu hei de ver você vir naquele dormir Hei de pelo andar, falar, sorrir Ah, eu hei de ver você vir naquele dormir Fazê-lo andar, falar, cantar, sorrir Então quando ele crescer Vai ter que ser homem de bem Vou ensiná-lo a viver Onde ninguém é de ninguém Vai ter que amar a liberdade Só vai cantar em tom maior Vai ter a felicidade de ver o Brasil Melhor, mas vai ter que amar a liberdade Só vai cantar em tom maior Vai ter a felicidade de ver o Brasil Melhor, ah, eu hei de ver você vir naquele dormir Fazê-lo andar, falar, cantar, sorrir Então quando ele crescer Vai ter que ser homem de bem Vou ensiná-lo a viver Onde ninguém é de ninguém Vai ter que amar a liberdade Só vai cantar em tom maior Vai ter a felicidade de ver o Brasil Melhor, mas vai ser que amar a liberdade Só vai cantar em tom maior Vai ter a felicidade de ver o Brasil Melhor, ah, ela, 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 ela Vai ter a felicidade de ver o Brasil Melhor, ah, ela, ela, ela 계 É a felicidade de ver o Brasil melhor Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina rapaz Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina rapaz Assegure o amor sem despedida Dando amor e lealdade Pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Assegure o pão de cada dia Trabalhando com vontade Segura, segura, segura e não larga Essa tal felicidade A vareza é um defeito Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar meu tamborim É comigo A vareza é um defeito Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar meu tamborim Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais É isso aí! Segure o braço do seu namorado Segure a menina rapaz Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina rapaz Segure um amor sem despedida Dando amor e lealdade Pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Segure o braço do seu namorado 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 Segure, segure, segure e não larga Essa tal felicidade A vareza é um defeito Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar meu tamborim Vou dizer A vareza é um defeito Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar meu tamborim Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado E segure a menina Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina na paz Coisinha do pai Coisinha tão bonitinha 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 do pai Você vale o ouro Todo mês e o ouro Tão formosa na cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus por que lhe fez Coisinha tão bonitinha do pai 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 Charmosa tão bonitinha do pai Que só me deixa frosa Se soro vale ouro Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai É muito coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Você vale ouro todo o meu tesouro Tão formosa da cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai